E aí Vamos pra onde agora? Diz você ué, você é o capitão. Não sei, estamos sem mapa. Sem porcaria nenhuma. Esse L é inimigo? É, é inimigo. Aqui não tem nenhum amigo. Tudo é inimigo. Temos que escapar daqui. Vamos ter que achar pelo menos um vagabundo que esteja pro mapa. Mas tem item no chão? Espera aí, vou subir aqui. Estou com mira longa. Espera aí. Espera aí. Temos que escapar dessa ilha aqui. O helicóptero. Cuidado que está de olho em vocês aí. Eu já joguei esse mapa já cara. Só que eu joguei aqui tipo... O Arzir. Nesse mapa. Ah não, foi o... Foi o Ezequiel, não foi não cara? Isolation. Não foi o mapa Ezequiel, não? Olha lá, o cara lá em cima. Foi eu. Veio alguma coisa ou jungle? Nada, só carro civil. Olha, estou com bora. Estou vendo um caminhão civil passando lá embaixo. Ae, tenho o contato de um carro. Caminhão passando lá. Caminhão, né? Fala aí, querido. Mas eu espotei. Eu estou rovendo. Ok. E vocês? Estou aguardando aqui na saída. Caralho, estou aqui atrás, pô. O longa está aqui embaixo. Estou vendo ele. Caminhão, era civil. Só tem esse tanque no meio. Não tem mais nada. Ah, o tanque na rua? Ah, está no meio da rua. Está aqui, ó. Olha lá. Positivo. Tem tanque ali, pode ter vagabundo. Olha, olha. Apontado. Passou um carro voado lá. Vamos dar a volta pela construção ali, pessoal? Estou descendo ali. Estou tudo para arrebentar esse L. Estou descendo ali. Bora. Cadê tu lá? Você está usando o Shark, não? Estou atrás de você, né? Porra, esse L está atrapalhando o áudio de maneira, hein? Está. Prevido... Prevido... Prevido a... A que eu achava em mim. O tanque está aqui, não? É aqui que ele está, não, hein? Na principal. Barulho de carro. Desc Η Opa! Opa! Passou no veículo lá, hein? Passou para a direita, ó, esquerda, ou são dois, ele virou muito rápido para virar Vamos, por favor, olha... Está muito sossegado Esse morro está muito quieto Olha, tira, tira, tira Ouviu? Pô, pior que sem mapa eu vivo Achei Achei Vem na rua? Matei Vai lá pegar as coisas dele, tem mais Tem outro, na marcação Beleza Vamos rodar aqui pessoal Não apontou aqui para dentro Diego Deve ser onde você achou que era um prank Veículo que foi esporte não Entrou ali Entrou ali Entrou ali Cuidado que pode ser igual a fanda de ontem É Bom trino Olha o tanque aqui Olha o tanque O tanque aqui na frente Estou vendo o tanque Parece que está desativado É Entrou ali Eu vou voltar Quero saber não Olha o cara morto aqui Aqui olha o Rinaldin Passou um carro aqui Passou um carro aqui Passou um carro aqui Quando ele tirou Ele vê através da parede Através da parede Estou em consciência Não tem como Não tem como vir aqui não Vamos aí O Rinaldin você está sem colete? Eu acho que 2 coletes sim Ah É o colete do cara aqui Olha eu estou ouvindo o tanque Pega o caminhão Passou ali atrás Olha o veículo né User left your channel Olha o tanque está ai Volta Não está dando em alguém ai Só cai aqui Eu estou ai do lado ai Dá para me pegar Onde? Esporta né Não tem Quem está ai dentro da minha casa ai Olha a rua Olha a rua Mas eu vi um cara passando aqui Tem um cara aqui Olha o tanque Olha o tanque Você está falando o que? Esse caminhão vermelho ai? Eu estou vendo para tudo É foi o caminhão que saiu ai É o caminhão ali Ah estou vendo o tanque Eu estou vendo o tanque Também estou Boa Boa Estou vendo Estou vendo aqui O caminhão bateu no tanque Aí Sai dai Não vai para ai não Ele está ai Ele está ali Foi ai que eu morri Pegou a arma do cara que eu matei lá? Positiou O Naldir pegou E o outro? Acharam o outro? Não Não Vou fazer o seguinte pessoal Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar essa descida aqui Ah o outro aqui Eu matei um aqui Então mas tem mais um morto aqui Dois mortos aqui Esse ai eu matei Esse aqui eu matei Pegar as munições deles ai Esse ai foi eu que matei Consegui achar um mapa Eu vou achar uma arma melhor para mim Eu vou achar uma arma melhor para mim Patrona, poxa dentro Eu vou achar um mapa Não tem mais um zumbi Eu vou achar um mapa Eu vou achar uma cinza Vai ser mais um mapa Vamos fazer o seguinte Vamos vazar para o outro lado então, nessa direção aqui Vamos puxar para cá? Quer mira ou? Olha só, nessa posição aqui, conseguem ver? Sim Veículo, um veículo Vai para lá? Naquela marcação tem um ponto de interrogação Olha só, tem um veículo aí, acho que é ele Tem outro veículo, acho Lá embaixo, lá embaixo, passando lá Tô vendo, tô vendo? É um tanque, é um tanque É um tanque, f*** mano Vou correr para aquela construção Caraca, vem por tudo, volta, volta Tá vindo Volta Tio, volta Tio Tá subindo para cá Tá subindo? Eu tô marcando ele Tá subindo Ah, entra na casa, entra na casa Rápido Ah, entra bicha Corre, bicha Não dá para entrar, viado Esconde, irmão Vem aqui, dá a volta na casa Aqui, 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 portão, portão Bota um cacete Lá o muro, mano Quem tem, tem medo Quem tem, tem medo Cadê ele? Deve ter subindo já Subiu, sumiu aí na casa Então, nessa posição aqui, ó Tem um ponto de interrogação Bora para lá então, ó Nessa direção aqui, é um quilômetro e meio Um quilômetro e trezentos Sem munição, ou não? Ah! Opa! Tio, tio, tio! Retaguarda aí, deve na retaguarda agora Deve ser um tanque Deve ser um tanque Porra, peguei arma sem munição, velho Porra Eu tenho munição na mochila aqui, ó Vê se essa serra é para você Ela é 556? Ela é 556 Olha, ele é 5mm Cuidado, minhas munições estão todas na mochila, hein Se tirar ele tudo eu vou ficar sem É para abrir sua mochila? É, filho, na minha mochila que eu coloco Você não pode ter acesso ao meu colete Deixa na mochila Mochila Eu joguei um cabelo no chão Eu joguei um cabelo no chão Não Correndo lá embaixo, onde eu marquei Correndo lá embaixo Tô vendo Ué, catou? Pega a minha mochila aí que você quer Não dá para ver não, a mochila não Tem como sim, porra Pera aí Abri a mochila Nada Tô vendo nada Calma aí Ah, calma aí Joguei para a roupa Vou jogar de volta Aí, onde eu marquei tem gente correndo Tô vendo Passou Tô vendo Vai levar tudo, porra Caralho, cancha aqui na frente Tem que ter Aonde? Aqui Atrás do muro, viado Viado Ai, velho Corre, corre Isso não é desoporre Cadê ele? Cadê ele? Caralho Viado, velho Tentei correr aí Tentei correr aí Tá aí, Rinaldo Vai morrer Olha aí, maluco Vai morrer Fica quieto, caralho Deixa aí, fica quieto Fica parado Fica atrás do muro Fica parado Não Derrou Que paura Cadei, mano Puta, que pariu Morre, Viado Eu errei Joguei um flash, maluco Corre Deita, deita, deita Eu tô cego Só tenho o� Porra, vocês correram para a direção do tanque Porra Correram para cima Correram para cima Jogou a flash e não deu para ver mais nada Fica parado, porra Ó, sai rolando pra cá Morreu, não dá não, não dá pra revivir não Tem granada? Não tem mais não Ih, já tem soldado lá Tem soldado, daqui eu tô vendo soldado lá Ih, tem soldado ali no galpão Calma aí Esse aí Vezinho aqui Vezinho aqui Vezinho aqui Vezinho aqui Ai, ta indo aí, corre! Ai, mirada, corre, bicha! Corre! 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 Morre! Corre! Corre! Obrigado.